Abertura Sou uma máquina Uma máquina de amor Sou uma máquina Uma máquina de beijar Sou uma máquina Uma máquina de amor Sou uma máquina Com o coração para dar Levo sempre a viola Quando vou passear no jardim Para ver se as garotas assim olham mais para mim E se me aparece e me vem pedir para cantar Já sei que mais tarde Já sei que mais tarde Eu hei de beijar Sou uma máquina Uma máquina de amor Sou uma máquina Uma máquina Uma máquina de beijar Sou uma máquina Uma máquina de amor Sou uma máquina Com o coração para dar Uma máquina de amor Uma máquina de amor Sou uma máquina Uma máquina de amor Sou uma máquina Sou uma máquina Uma máquina de beijar Sou uma máquina Uma máquina Uma máquina de amor Sou uma máquina Com o coração para dar Sou uma máquina Sou uma máquina Com o coração para dar Com o coração para dar Com o coração para dar